O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita do melhor purê de batata da vida, gente. E de quebra ainda fiz pra gente esse molho a bolognesa pra servir junto. Olha que maravilha de receita. Tá chegando agora? Muito prazer, eu sou Luciana Mirihadi e esse aqui é o canal Culinária em Casa. Canal de receitas rápidas, fáceis, práticas e ó, econômicas pra facilitar o nosso dia a dia. Então, não esquece de já chegar se inscrevendo, deixando aquele gostei pra gente fortalecer o canal e eles entenderem que vocês gostam do vídeo e mandar todos os dias pra vocês, tá bom? Agora vamos pra receita. Então, vamos lá meus amores, pra receita de hoje nós vamos precisar de batatas e eu vou fazer além do purê de batata mais gostoso que você já comeu na sua vida, vou fazer também uma carne moída pra acompanhar, vou usar carne moída King Foods, meio quilo. Aqui eu tenho três batatas. Gente, eu comprei essa esse saquinho aqui, ó, numa loja de importados e é pra cozinhar legumes no microondas. Então, aqui eu vou colocar três batatas aqui dentro e vou colocar quatro minutinhos no microondas, mas você pode cozinhar por dez minutos na panela de pressão, tá? Põe na panela de pressão, põe inteira assim pra ela não ficar encharcada de água, põe na panela de pressão, cobre de água, leva pro fogo, conta dez minutinhos, desliga o fogo e pronto, só esperar esfriar e descascar suas batatas. Essa aqui eu vou levar assim, ó, já tá lavada por quatro minutos no microondas. Ó, tira do microondas, a batata tá quente, cê reserva aqui, ó, espera esfriar um pouquinho pra você descascar. É bom, gente, que ela sai sequinha, não fica aquela batata molhada e é baratinho, viu? Não lembro quanto eu paguei, mas não foi caro, não. Então, vou descascando aqui, já mostro pra vocês. Então, agora, gente, é só amassar, o processo é o mesmo, ó, amassa batata. Vocês gostam quando eu trago essas curiosidades pra vocês? Tipo, esse saco aqui de cozinhar legumes? Legal, né? Eu comprei na vinte e cinco de março, gente, em São Paulo. Então, é lá que eu sei que tem. Ó, gente, amassou, até que o processo é normal. O segredo do nosso purê de batata é uma gema de ovo. Cê vai pegar uma gema de ovo, vai colocar aqui, duzentos e cinquenta ML de leite. Vai mexer. Ó, fica assim, ó. Vai deixar aqui reservado. Aqui na panela, ó, essa panela é a panela da Polishop, gente, que solta, ó, o cabinho, tá vendo? É a shark, tubarão, da Polishop e é muito boa também, gente, que não gruda os alimentos. Essa que é a boa, né? Ó, não precisa de óleo também. Por que que eu vou pôr manteiga? Porque a manteiga é pra dar o sabor nesse purê, tá? Ó, uma colher de sopa de purê de, opa, uma colher de sopa de manteiga. Aqui, enquanto a manteiga vai derretendo, eu vou triturar o alho. Eu vou usar aqui três dentinhos de alho triturar bem, enquanto aqui vai derretendo, ó. Derreteu, ó, coloca o alho. Aí, gente, o processo aqui é do jeito da cozinheira, né? Vai fritando aqui, enquanto isso, a gente já tritura aqui também, ó, uma cebola. Gente, o link pra vocês tá conhecendo essa panela, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que eu sei que vocês pedem, então, tá aqui na descrição do vídeo, vale muito a pena. Ó, mexe aqui um olho no gato, o outro no peixe. Pode esquecer, não. Bem trituradinho também. A gente vai deixar dourar aqui, já vai colocar também a batata. É rapidinho, gente, ó, misturou. Tô chorando por causa da cebola. Uh, bichinha ardida. E aí, corta. Olha aqui, gente. Chora, chora sem motivo. Ó. Até no triturador de alho, olha lá. Demais, olha aqui pra você ver. Uhum. Não ardeu o seu, não precisa dar cola. Ardeu até o meu, é. Vou pegar o sal. Sal é a gosto, viu, gente? Aqui, né, pra essas três batatas, uma colher de sobremesa rasa de sal. Esse calor não pode nem abusar muito do sal, né, gente? Pressão vai lá em cima. Vai nas harturas. Ó. Lu, não gosto de cebola, não gosto de alho. Então, tira, só põe o sal. Põe o sal, a manteiguinha. Isso aqui, gente, que é o tod da receita, hein, ó. Você coloca a metade. Sabe quem que eu aprendi esse purê assim, Giovandinho? Uhum. A Marie da família Zaka. Nossa. Ela faz assim. Beijo, Marie, beijo, família Zaka. Mandar o beijo de hoje já agora, beijo pra família Zaka. Família Zaka esteve com a gente aqui em Goiânia, fizemos muitas receitas japonesas. Comenta aqui embaixo que receita japonesa você gostaria de aprender, que a gente vai fazer pra vocês, viu? E olha aqui. E esse purê dela é maravilhoso e ela esteve aqui e me ensinou. Agora eu já tô passando pra vocês. O cheiro já é diferente, né? Diferenciado. Ó, restante. E a gente vai cozinhando aqui no fogo baixinho, gente, porque tem o segredinho de ter que secar todo esse leite, tá? Então, ó, fogo baixinho, sem pressa. Na paciência do japonês mesmo, Giovandinho. O tempo a gente fala pra eles, então. Isso, ó. Aqui no meu fogo baixinho foram três minutos, olha só, você afasta assim, tá vendo, Giovandinho? Aí ele volta, tá vendo? Esse aqui é o ponto. Sequinho já. Aqui eu vou colocar uma pitadinha de ajinomoto, porque receita de japonês sem ajinomoto eu desconheço. Então, ó, pra que que serve ajinomoto, gente? Pra realçar o sabor do alimento, tá? Então, é uma pontinha de colher de café que põe, não pode pôr muito, não. Já foi. E aqui eu vou colocar o cheirinho verde. Pode colocar coentro, cebolinha, sal, só o que vocês gostarem. Agora a gente tampa aqui, gente, ó, pra preparar a carne. Então, a carne eu vou usar meio quilo de carne moída, tá? Essa aqui é uma carne moída Patinho, da King Foods, olha que belezinha, gente. King Foods é uma distribuidora de carne, gente, em todo o território goiano. É lá de Trindade, tá? E distribui pra supermercados, atacadistas, hotéis, muito boa, olha só a qualidade dessa carne. Não abriu tudo. Ah, não abriu tudo, abriu pela metade, peraí. Então, eles mandam, gente, de caixa fechada aí pros pros comércios de vocês, viu? Mas é carne de qualidade, gente, com preço super acessível. Então, vale super a pena vocês conferir lá, tá aqui na descrição do vídeo o link pra vocês entrarem em contato com a King Foods, tá? Vou higienizar a carne e já volto. Ó, gente, carne já tá aqui no jeitinho de preparar. Então, aqui na panela eu já coloquei, ó, quatro colheres de sopa de óleo. Vou colocar a carne porque ela tem que selar pra secar a água, tá? Quer dizer, cada um faz de um jeito, né? A Lu faz assim. Então, vou deixar ela selar aqui, ó, fogo alto. Ela tem que tá sequinha pra ficar bem saborosa e a gente começa a fazer o tempero. Então, aqui, enquanto ela vai selando, eu coloquei meia cebola, três pimenta de cheiro, três dentinhos de alho. Vou triturar pra fazer o tempero dessa carne. Olha aqui, meus amores, a aguinha que eu falei pra vocês, ó, que tem que secar. Aqui eu vou colocar já, olha, uma folhinha de louro pra ir aromatizando. Não precisa ficar mexendo não, viu gente? Dá uma mexidinha na hora que você achar que é necessário. Quando você vê que tá formando essas pelotinhas assim, ó, de carne, tá vendo? Aí cê mexe pra soltar. Olha aí, meus amores, ó, tá vendo? Já tá sequinho, ó. Esse pouquinho assim que fica, não tem problema. Aí a gente vai colocar esse mix que a gente fez aqui, ó, já vai temperando também. Isso aqui, gente, é uma refeição completa, não precisa de mais nada quando faz isso aqui, eu não sei, é uma saladinha, se quiser, né? Ó, aqui a gente vai colocar uma colher de chá de manjericão, uma colher de chá de páprica doce com páprica picante, que eu misturo os dois, uma colherzinha de café de pimenta branca. Cadê meu orégano? O orégano e o manjericão eles são muito parecidos, então às vezes eu coloco um, falo que tô colocando outro, ó, uma colherzinha de chá também de orégano. Como condimento, gente, são fortes, às vezes cê nunca usou, então usa pouquinho, tá? Pra ir eh acostumando o seu paladar. Uma colher de sobremesa de sal. Sal de sua preferência, viu, gente? Gente, aqui são duas formas, ou você usa um molho de tomate assim, olha, com pedaços, ou você usa o extrato, né, de tomate com um tomate, tá? Então, eu prefiro fazer assim, já que é uma carne pra comer com o purê. Um tomate, tritura assim, corta pequenininho. Lu, eu não como molho. Que que eu posso fazer? Aí cê pode colocar aqui, olha, uma colher de sobremesa de colorau e não colocar o molho ou não colocar nem o colorau nem só assim, gente, olha só, dá uma olhadinha pra vocês verem. Fica maravilhoso, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, duas colheres de sopa bem cheia de extrato de tomate. Uma, tô dizendo, dá quatro, né? Minhas colheres, minhas colheres de sopa, né, Giovanni? Uhum. Ó, que eu vou deixar aqui fritando por aproximadamente uns dois minutos no fogo alto, mexendo sempre. Gente, minha, cê viu como rendeu? Foi enchendo, foi enchendo a panela, não tá nem cabendo. Vou mexendo aqui, vou dando meu jeitinho aqui brasileiro e já volto pra mostrar pra vocês. Olha, ele tem que ficar assim, gente, porque muda todo o sabor. Ah, o tempo de cozimento, às vezes a gente pensa que não, mas dá uma diferença muito grande no alimento. Agora aqui, ó, cê vai colocar água só até cobrir a carne. Tava quase trocando de panela, mas eu vi que vai dar certo. Ó, cê vai cobrir a carne, eu não sei qual a quantidade que você vai fazer, aqui eu tenho meio quilo de carne. Cê vai fazendo assim, você vai vendo que a própria carne, ela vai pedindo água, tá vendo, ó? Aqui eu vou deixar ferver por cinco minutinhos, então, conforme vai secando, você vai colocando mais, ela tem que ficar com essa quantidade de água, nem mais, nem menos. Ficar mais, fica muito aguado, não, não é legal nem pra estética do prato, nem pro sabor e menos. E menos não rende. Menos se deixar secar muito aqui não vai render, gente. A gente gosta de comida que rende, dona de casa é assim. Então, vou deixar só ferver aqui, já volto pra gente servir, fazer um prato bem bonito pra mostrar pra vocês. Olha aqui, meus amores, hum, essa aqui é a consistência que tem que ficar e a única coisa assim que eu sinto falta nesse kit é porque vem uma tampa só, então, Polishop, se quiser mandar mais uma tampa aqui pro canal Culinária em Casa, a gente vai gostar muito, viu? Não, só tô ensinuando, não tô pedindo, não tô pedindo nada pra ninguém, que eu não gosto disso. Ó, gente, olha isso aqui. Tá cheiroso ou não tá, gente? Tô cheiroso, não tá? Gente, tô com aqui tô com visita no estúdio, gente. É isso aqui, ó. Nem mais nem menos. Gente, isso aqui é um molho a bolonhesa que você pode fazer um macarrão com carne moída, opa, um macarrão com esse molho, você pode fazer recheio de tortas, é escondidinho, fica perfeito. Então, ó, aqui tá o nosso purê, já tá prontinho e a carne moída. Agora vamos vamos servir, vou empratar, vou convidar esses dois que tão aqui pra experimentar, vamos ver o que eles vão achar. E já tão aqui, ó, gente. É o Sullivan e a Jéssica, meus vizinhos, meus amigos, né? Fala oi, pessoal, gente. Oi, gente. Eles tão com o timidei, gente, já peguei de surpresa. Ó, aqui eu vou finalizar com um cheiro verde ou um alho porol, o que vocês tiverem em casa, tá? Tá bonito ou não tá, Jéssica? Tá lindo. Ó, tá cheiroso? Vamos lá, ó. Purezinho de batata. Olha, Jéssica, dá uma olhada, cê tem, cê tem cabimento, negócio desse? Hum. Tá cheiroso. Meu Deus. A responsabilidade, hein? Na hora de experimentar, de falar, o sabor. Hum, podem comer, fiquem à vontade. Meu Deus. Cuidado que tá quente, garota. Gostou? Cê viu o purê? Purê tá gostoso? Perfeito. Tá perfeito? Cê sabe qual a diferença desse purê? Porque eles chegaram agora, gente. Eu coloco uma gema de ovo. É? Ahn, não tem gosto de ovo nenhuma, né? Nenhum, né? Então, tá bom mesmo. Demais. Então, façam, meus amores, que a receita é top. Isso aí, podem ir, gente, pode comer. Obrigada pela participação de vocês, viu? De nada. Beijo. Gente, façam porque a receita é top, tenho certeza que todos aí na casa de vocês vão aprovar. Não esquece de clicar aquele like pra fortalecer o canal e se inscrever também no canal Culinária em Casa que todo dia tem uma receita diferente pra facilitar o nosso dia a dia. E agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Marcos dezesseis quinze diz assim, olha, e diz-lhes, ide e por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, porque Deus tem um propósito em nossas vidas em cima das escrituras, meus amores. leia que ali você vai ter o maior entendimento da sua vida. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e vamos pro próximo vídeo que tá top. tchau, tchau, tchau.